E isso é muito interessante, porque quando somos impedidos de cumprirmos os propósitos de Deus para as nossas vidas, eu tinha muito medo de avião, gente, eu tinha muito medo mesmo de avião, eu sempre tive muito medo de altura, porque quando eu era criança, eu já caí de uma escada, e eu lembro que essa escada era muito alta, então eu fiquei com medo no meu coração de altura, e como o Senhor, nós somos uma família chamada para pregar a palavra de Deus, como que eu vou ter medo de avião, gente? Eu posso ter medo de avião? O Lucinho pode ter medo de avião? Os nossos filhos podem ter medo de avião? Não podem, porque senão nós não vamos cumprir os planos de Deus para nós. E no início, assim, do nosso ministério, eu sofria muito, porque eu tinha muito medo de entrar dentro do avião, quando o avião ia sair, não, eu já começava a ter medo, era semanas antes, eu ficava sem dormir, com medo, preocupada, esse medo, né, que a minha imaginação criava, ilusão, e eu tinha tanto medo que eu ficava, era semanas sem conseguir dormir, e à medida que ia se aproximando, eu ficava com mais medo ainda, mas e se o avião cair? Ah, mas e se o avião pegar fogo? Ah, mas e se o avião quebrar a asa? Ah, mas se algo de ruim acontecer? Vocês estão me entendendo? É o medo que nós criamos com a nossa mente, que não vem de Deus para as nossas vidas. E por fim, eu estava sofrendo muito, porque o Lucinho veio me perguntar, Pathy, a gente vai para o Rio de Janeiro de avião ou de carro? E eu falava, Lucinho, eu vou orar. E eu ia orar mesmo, eu orava, mas sabe o que eu fazia? Orava, e eu falava para ele, Lucinho, Deus me falou que é para a gente ir de carro para o Rio de Janeiro. Eu já sabia a resposta, mas eu orava, porque eu sou uma mulher de fé de Deus, amém? Alguém mais faz isso aqui? Então, eu falava com ele de carro, mas aí foram, as viagens foram aumentando, foram crescendo. E não tinha mais como eu carregar esse medo dentro de mim. E eu fui, falei com Deus, Deus, eu não suporto mais ter esse medo de avião, não tem como. E Deus falou assim comigo, minha filha, confia em mim, eu vou estar com você, pode ficar tranquila. Eu que tenho o propósito para vocês cumprirem o meu chamado. Sou eu que vou guardar, sou eu que vou proteger. De repente você está aqui, você tem um medo. E esse medo está paralisando você. Alguma área da sua vida que você está parado há muito tempo. E Deus já te deu a palavra. Vai que eu sou com você. Não temas, eu sou contigo. Sabe por que você veio aqui hoje? Para ter fé, encher de fé o seu coração e começar a agir nele, amém? E desde então, eu continuo tendo um pouquinho de medo. Gente, quando eu entro dentro do avião, é lógico, por quê? Eu estou nas alturas lá, estou lá no céu. Sabe o que eu faço? Eu falo para Deus assim, Deus, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, Senhor. Porque eu sou Tua, me protege, eu sou Dele. Não adianta eu ficar com medo, o meu medo não vai me guardar de nada. Mas é Ele quem vai me guardar de todos os males, amém? E o segundo medo, o medo nos confunde. Ah, gente, o medo nos confunde demais da conta e nós precisamos vigiar. Olha só, certa vez os discípulos ficaram com medo quando eles viram Jesus, eles pensaram que era um fantasma. E eu vou ler com vocês, não precisam de abrir a Bíblia, mas eu vou ler que é Marcos, capítulo 6, 47 a 51, que diz o seguinte. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando ouviram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então, gritaram, pois todos o tinham visto e ficavam aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Ah, gente, quando Jesus entra na vida da gente, a tempestade se acalma. Porque até a tempestade, até o mar obedecem a Ele, Ele tem o controle de todas as coisas. E o vento se acalmou. Então, há mais ou menos, deixa eu ver, quando a Mimi e o Davi eram crianças, o meu sonho era tirar carteira de motorista. Gente, como eu sonhava tirar uma carteira de motorista. Como eu achava lindo ver uma mulher dirigindo. E eu falava assim, Deus, ai, como eu sonho um dia dirigir. E o meu marido, sempre viajando muito, e eu já tinha a Mimi e o Davi, e eu ficava carregando os dois, levando para a escola, carregava a merendeira, carregava as mochilas, fazia compra. Aquele cansaço de carregar as coisas, aqui é carregar menino. E eu ficava assim, comecei a orar, pedindo para Deus me dar a carteira de motorista. E aí, eu peguei, o que eu fiz? Entrei na autoescola e fui me preparar para poder ter a carteira de motorista. Só que foi o seguinte, eu orava tanto para Deus pedindo a carteira de motorista e Deus me deu. Tirei a carteira de motorista e fiquei um ano sem conseguir dirigir por causa do medo. Eu pensava que quando eu saísse na esquina para dirigir, que algo ruim ia acontecer comigo. Eu não tinha fé que Deus ia me guardar. E o interessante era que quando eu orei pedindo para Deus a carteira de motorista, eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor vai estar comigo, que o Senhor vai me guardar. Pode me dar, Pai. Eu prometo que eu vou ser uma boa motorista, eu vou obedecer os sinais, vou fazer tudo certinho. E Deus falou comigo, Patrícia, minha filha, eu acredito em você. Eu vou te dar essa carteira de motorista. Eu sou com você. Só que é o seguinte, esse medo entrou tanto no meu coração e eu fiquei com medo um ano de dirigir. E eu me lembrei daquela música da Ludmilla Feber, que diz o seguinte, eu não vou cantar essa noite, tá bom? Não vou cantar, ok? Não precisa se preocupar. E eu vou falar em forma de poema. A música da Ludmilla Feber, essa mulher maravilhosa, incrível, que tanto nos inspira, que diz o seguinte, o nome da música é O Verdadeiro Amor. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor que vem de Deus, me ensina a não temer. Gente, é lindo demais, essa música é maravilhosa. E eu comecei a cantar no meu espírito, adorando a Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor que vem de Deus, me ensina a não temer. Gente, eu canto mal demais, glória a Deus por isso, mas eu canto, sabe por quê? Porque eu amo louvar a Deus, Deus está comigo, Ele recebe a minha adoração. Mas essa música, gente, no dia que eu fui tirar a carteira de motorista, ela falou tanto ao meu coração, porque eu tinha tanto medo, eu tremia tanto, mas Deus falou comigo, vai filha, vai filha, eu estou com você, eu sou com você, pode dirigir, vai filha, vai filha. Gente, Deus já estava me empurrando para eu começar a dirigir, e eu estava lá empacada. Não Deus, eu estou com medo, você não está vendo, não Deus. E Deus, vai filha, eu estou torcendo por você. Ah, meu irmão que está aqui hoje, Deus está torcendo por você. Deus está torcendo por você, moça que está aqui hoje. Você não está sozinha nos seus sonhos. Deus tem projetos lindos, abençoados para a sua vida, não temas. Ele está com você, mas deixa eu te pedir um negócio. Tenha coragem, Deus. Tenha coragem no Senhor. Essa semana, foi uma semana muito especial aqui no Seminário Teológico Carisma. E nós tivemos uma semana maravilhosa com o querido pastor Gustavo Poubel. Gente, que pastor maravilhoso, cheio da unção, da graça de Deus. E ele nos ensinou com tanta sabedoria. E ele falou algo que eu já sabia. Mas ele falou algo que foi a chave para a minha vida. Vocês já sentiram isso? Algo que vocês ouviram, que vocês já sabiam, mas aquilo foi uma chave. Uma virada na sua vida, algo impactante, que transformou o seu coração. E ele ensinou o seguinte para a gente. O lugar de passividade é um lugar muito confortante. Mas não é o lugar que nós devemos estar se nós queremos crescer, amadurecer em Deus. Se nós queremos ser transformados, moldados, avançarmos. Gente, isso é muito sério, sabe por quê? O nosso lugar de segurança é a nossa passividade. Ai, ó vida maravilhosa, eu estou aqui. Tudo conforme eu sempre sonhei. Acordo 10 horas da manhã. Gente, pessoa preguiçosa. Oi, 8 e meia da manhã, né? Misericórdia, 10 horas. Acordo todo dia 8 e meia da manhã. Que beleza, ai, daqui um pouquinho eu vou ali fazer minha caminhadinha. Ai, que vida maravilhosa. Mas aí você fica falando com Deus, Deus, eu quero mais para a minha vida. Foi o que aconteceu comigo. No início deste ano, quando Deus falou comigo para eu entrar no Seminário Teológico Carisma. E eu estava num lugar de muito conforto na minha vida. Muito conforto. Acordando 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã. E estava tudo maravilhoso. Ah, fazer um cafezinho, que delícia. Eu amo café, meu queijinho. Ai, fazer minha caminhadinha. Ai, que delícia, que maravilha. E eu olhei no meu lugar de conforto, de segurança. Tudo maravilhoso. Obrigado, Deus. Mas eu comecei a orar, pedindo para Deus. Deus, Deus, eu quero mais poder do Senhor na minha vida. Deus, eu não estou conformada. Deus, eu quero mais a Tua Palavra. Eu quero mais unção. Eu quero mais conhecimento do Senhor na minha vida. Eu preciso. Deus, eu sou uma pastora. Eu quero que o Senhor se orgulhe de mim quando se olhar para mim. E ai, Deus começou a falar comigo. É mesmo, filha? Você quer mesmo? Eu falei assim, eu quero, Deus. Comecei a ficar empolgada. É assim que a gente faz, né? Eu quero, Deus. Eu quero, Deus. Ai, Deus começou a falar assim comigo. Eu digo, uau, filha. Que legal isso. Eu estou gostando disso. Então, vou te dar uma direção. E Deus me deu. O que que acontece? Eu acordo durante a semana, sabe que horas? Todos os dias? 5h50 da manhã. Todos os dias. Porque eu saio de casa e eu gosto de deixar o café preparado, a mesa preparada para o meu esposo. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, mas eu gosto porque ele viaja muito. Então, quando o meu marido está em casa, eu tenho que tratar bem dele. Não tem, gente? Tenho que tratar, independente dele viajar ou não. Ele é uma bênção na minha vida. Esposa, esposa, as mulheres casadas. O marido de vocês é uma bênção na vida de vocês. E maridos, a esposa de vocês também são uma bênção na vida de vocês. Por isso, vamos tratar um ao outro com amor e carinho. Amém? Glória a Deus. Amém. Isso mesmo. Então, gente. Hoje eu acordo todos os dias 5h50 da manhã. Ou seja, para eu crescer, para eu amadurecer, aprender mais do Senhor, eu tive que sair da minha zona de conforto. Não tive? Era muito bom eu acordar 8h30 da manhã. Gente, eu não nego. Se vocês me perguntarem a coisa que eu mais gosto de fazer, eu, Patrícia, não é comer, é dormir. Gente, eu amo dormir. Eu me realizo dormindo. É bom demais, gente? É bom demais, enquanto você está dormindo, você não está pensando nos seus problemas, nas contas que vão chegar para você pagar. Não, nos desafios, você está ali sonhando. É muito bom. Mas então, gente, eu estou vivendo algo maravilhoso de crescimento espiritual na minha vida. Você quer crescer? Você quer colher bênçãos do Senhor? Então, saia do lugar de passividade que você está. O Senhor está te dando direções? Haja, não confunda a voz de Deus, não, aquilo que é de Deus para a sua vida. Acredita, tome posse, vive as promessas de Deus. E a terceira coisa é, precisamos vigiar naquilo que temos guardado nos nossos corações. O que você tem guardado no seu coração? E também no que temos ouvido e visto e dado mais atenção. Por quê? O medo vem até nós através das nossas próprias experiências, ou seja, das nossas experiências ruins que tivemos. Então, a gente fica com medo de alguma coisa. Por exemplo, tem uma tomada aqui. Eu coloquei o dedo aqui, inocente aqui, levei um choque. Então, eu vou ficar com medo de colocar o dedo aqui novamente, não vou? Porque foi uma experiência ruim na minha vida. Agora, muitas vezes, as experiências ruins vêm até nós através das outras pessoas. Aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos. Como, por exemplo, eu e o Lucinha, a gente atende muitos jovens que têm medo de se casar por causa da experiência ruim dentro de casa. Dos pais que não vivem bem, vivem brigando. Então, nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Porque, se nós guardarmos as experiências ruins que nós vamos ter, a gente vai acumulando no nosso coração, gente, nós não vamos dar conta. Sabe quem vive de passado? Todo mundo conhece essa frase. Quem vive de passado é? Zé, está todo mundo prestando atenção. Que bonitinho, 10 para vocês. É museu. Mas o Senhor quer fazer nova todas as coisas.